O avião caça F5, pilotado pelo capitão Mauro Fernandes Nauman, é o primeiro a rebolar. Logo na saída, ele dá um giro completo e sobe para terminar a manobra. Mas o capitão Nauman não teve tempo. Quem estava na base aérea, ficou com a impressão de que a turbina do L5 falhou por alguns segundos. O piloto tenta recuperar a altura, mas o avião cai de barriga e explode na frente da mulher e dos três filhos do capitão Nauman. Os pilotos da Força Aérea Brasileira estavam na base de Panamirim, participando de um treinamento com pilotos americanos. No início da semana, consegui autorização da FAB para voar no F5, um caça igual ao do capitão Nauman. Levei uma câmera VHS para registrar a aventura. No início do voo, nas primeiras manobras, a sensação é de que o estômago está na boca. Depois a gente relaxa e começa a curtir a velocidade, difícil de acompanhar com os olhos. O maior desafio para o piloto deste caça é vencer a alta velocidade e a força da gravidade, que podem deixar o corpo nove vezes mais pesado. Os aviões são antigos, foram fabricados há 21 anos, mas a Força Aérea garante que a manutenção é rigorosa. Antes de cada voo, o caça passa por uma revisão completa. Os americanos trouxeram o F-16, um dos caças mais modernos do mundo. Foi decisivo na guerra do Golfo em 91. O F-16 atinge praticamente a mesma velocidade do F-5, 1.900 km por hora. A diferença é que o F-16, mesmo na velocidade máxima, pode fazer qualquer tipo de manobra. Toda a manutenção dos caças americanos está entregue a uma equipe de mulheres. Nixie Ortiz é mecânica da Força Aérea há oito anos. Ela diz que no início foi difícil, havia um certo preconceito. Mas agora garante que é respeitada, já provou que sabe trabalhar. No céu, há prova de fogo dos aviões e dos pilotos. Os F-5 devem bombardear a pista de pouso do inimigo. Os americanos, no F-16, têm que impedir o ataque, interceptando os F-5. A munição e as armas são as mesmas usadas em guerra. Um exercício perigoso. No ano passado, três pilotos morreram no choque de dois aviões tucano durante o treinamento. Na torre de controle, a mira dos pilotos brasileiros foi elogiada pelos americanos. São bons pilotos, têm bons táticos e para nós é muito útil voar com a forçada brasileira. Hoje, a base de Parnamirim amanheceu silenciosa. Depois de uma semana de muito trabalho, os pilotos se despediram do capitão Mauro Fernandes Nauman. Ele tinha 34 anos e pilotava a avião caça a 12. Na última terça-feira, ele fez uma exibição especial para a nossa equipe. Mostrou no ar toda a técnica de um piloto traído pelo tempo. Música